Um fato muito preocupante no meu estado, o estado de Mato Grosso. Trata-se de um garimpo descoberto há poucos dias, lá na cidade de Pontes e Lacerda. E, com isso, um fluxo de pessoas muito grande está indo para esse garimpo. E hoje nós tivemos aqui a presença do prefeito Donizete Barbosa, que veio nos trazer essa preocupação, aliás, com audiência já marcada, juntamente com o deputado Valtenir Pereira, deputado federal do meu estado, e também o deputado Wagner Ramos, que é o deputado estadual do nosso partido, que nos ligava em nome de toda a Assembleia Legislativa do Mato Grosso, transmitindo essa preocupação. E, por isso, senhor presidente, é que nós queremos dizer aqui que, nesta audiência em que lá tivemos, nós podemos mostrar, principalmente ao representante do Ministério das Minas e Energia, o doutor Celso Luiz, que é diretor-geral, não, doutor Carlos Nogueira, que é o secretário de Geologia e Mineração do Ministério das Minas e Energia, e também no DNPM, doutor Celso Luiz, diretor-geral do DNPM. Segundo o prefeito Donizete, a apreensão lá nesse garimpo aumentou muito, principalmente a partir dessa semana, onde foi registrado já o desmoronamento de um barranco e cinco pessoas ficaram feridas. Dentre os problemas criados no município está a falta de água, a comida, porque as pessoas estão indo e com um fluxo muito grande de todo o estado, da região centro-oeste e também do Brasil, porque começou a se dizer que está ali fácil de buscar o ouro e, com a crise, o desemprego aumentando, então as pessoas estão buscando a facilidade de ganhar o seu dinheiro. E, dentre esses problemas criados no município, está, como eu disse, inclusive a questão da saúde, porque, de repente, um fluxo de pessoas, mais de 3 mil pessoas já foram lá para o garimpo. De uma hora para a outra, a Prefeitura não tem as condições mínimas necessárias para dar o atendimento àquela população. E, segundo o prefeito, a tendência é que a situação está ficando incontrolável. E, caso a retirada dos garimpeiros ocorra de forma arbitrária, aí a preocupação é muito maior. Segundo ele, há uma preocupação, assim, muito grande, inclusive, como já foi anunciado, o Ministério Público já pediu a intervenção, que isso não seja feito de uma forma organizada e aí pode virar um caos total, inclusive com a matança, que é muito comum nessas questões garimpeiras. Como disse o prefeito, infelizmente, esta é uma tragédia anunciada. Na ânsia de encontrar o ouro, os garimpeiros estão escavando o local sem se preocupar com nenhuma medida de segurança. O acidente que aconteceu ontem, infelizmente, não vitimou fatalmente ninguém, mas providências devem ser adotadas para evitar algo pior. Nossa preocupação é com as pessoas, com a segurança delas. A situação dos moradores da cidade está cada dia mais caótica. E, segundo o prefeito, o prefeito Donizete, o que ele quer, com o objetivo, é legalizar o trabalho da mineração. É por isso que ele veio propor para que os órgãos, tanto o Ministério das Minas e Energias como o DNPM, estude a forma de viabilização de legalizar a exploração do garimpo, que se chama Serra do Caldeirão, ou garimpo da Serra de Pontos de Lacerda, Serra Lacerda, por meio de uma cooperativa que lá já existe, a fim de que essas escavações sejam feitas de forma ordenada, dentro das medidas legais e preservando o meio ambiente, já que a jazida se encontra dentro de uma área de preservação permanente, ou seja, uma APP. Ainda muito mais preocupante, porque, claro, se é uma APP, ela tem que ter toda a vigilância dos órgãos de preservação ambiental. Segundo o prefeito, até o momento, na verdade, foram mais de 5 mil garimpeiros profissionais e amadores que se formaram nessa vila improvisada na encosta da Serra. Na última sexta-feira, a Justiça Federal interditou o garimpo, já que não há licença do DNPM para a exploração da área. E, nesta manhã, tivemos aqui no Ministério das Minas e Energia, como eu já disse, lá com o doutor Carlos Nogueira, exatamente para expor essa situação. E, à tarde, tivemos, então, lá no DNPM, acompanhado do prefeito e o deputado Valteni. E lá o que nós pedimos? Exatamente um planejamento para que se envie fiscais para analisar de perto essa situação. Segundo o doutor Celso, ele disse que o DNPM já observa os aspectos legais para diminuir a tensão no campo e resolver a questão da quantidade imensa de pessoas que se dirigiram para o local do garimpo em busca de novas oportunidades. Todavia, isso passa por procedimentos jurídicos baseados em nosso Código de Mineração. Quando os processos chegam lá, eles são encaminhados e dentro de toda uma programação e, com isso, o tempo pode ser muito longo e, daqui a pouco, a gente ter um caos. Por isso, eu quero propor, inclusive, aqui amanhã, vou estar fazendo um requerimento para que a gente faça uma comissão externa para ir lá, em loco, nossos companheiros aqui, em nome do Senado da República, também, com certeza, em nome da Câmara dos Deputados, que o deputado Valterni irá propor, para que a gente vá lá, em loco, averiguar essa situação, convocando de forma mais rápida o Ministério das Minas e Energias, através de um representante do Ministério das Minas e Energias, do DNPM, porque lá está se transformando numa segunda Serra Pelada. E todos sabem o que foi o caos de Serra Pelada. Não só as mortes, claro, o ouro, e lá tinha ouro, e, com certeza, em Pontes de Lacerda, para se ter uma ideia, seu presidente, uma pessoa, apenas num dia, garimpando, segundo as notícias, tirou dois quilos de ouro. Então, isso está virando uma loucura, uma corrida total, e a notícia, hoje, é pela internet, hoje, pelas mídias sociais, as pessoas começam a postar as fotografias, então, está chegando os caminhões, ônibus fretados, e as pessoas estão indo para lá, inclusive, segundo o prefeito, alguns já até abandonando os empregos, porque, ó, vou tirar dois quilos de ouro, vou tirar, num mês, vinte quilos de ouro, então, é a hora de ficar rico. E isso, então, pode virar um caos total. Por isso, eu quero aqui registrar a preocupação do prefeito Donizete, bem como também dos parlamentares da Assembleia Legislativa, e quero fazer isso em conjunto com a Assembleia Legislativa, para que a gente possa, então, ter um diagnóstico real e aquilo que pode se fazer. Claro que, inclusive, lá tem disputa, senhor presidente, já tem empresas mineradoras que requereram o direito de lavras, ou seja, os estudos, junto ao DNPM, e, daqui a pouco, já vai virar, então, também a briga entre mineradores, entre garimpeiros, entre pessoas que estão lá apenas buscando a oportunidade de ficar rico de uma hora para a outra. Eu tenho aqui um outro pronunciamento, senhor presidente, que eu gostaria de fazer a leitura. Espero que eu não exceda tanto o tempo, mas é um pronunciamento que já estava programado, que eu quero aqui colocar. Seguramente, não ignoro as dificuldades conjunturais porque passa atualmente a Administração Pública Federal e a necessidade decorrente dessas dificuldades de que o governo gaste grande parte de sua energia e de sua atenção no enfrentamento dos problemas macroeconômicos e orçamentários do país. Suplantar esses dois momentos críticos que enfrentamos à crise política e também esse conturbado momento econômico tem o como certo, nos levará imediatamente à retomada do nosso caminho, qual seja, rumo ao desenvolvimento econômico e social. Apesar desse momento de travessia, mesmo com todas as energias voltadas à busca das soluções adequadas, não deixa de existir uma miríade de problemas pontuais específicos de gestão que permanecem amarrados e que restam sem equacionamento em razão da incapacidade do governo em dar-lhes resposta minimamente adequada. Alguns desses problemas menores, menores no sentido de serem específicos e bem delimitados, mas de grande alcance social e econômico, teriam solução mais fácil, soluções mais simples do que parece à primeira vista. Gostaria de realçar, para a consideração de Vossas Excelências, os problemas relacionados à titulação de glebas que foram destinados à reforma agrária, bem como à renegociação e à anistia de dívidas contraídas pelos assentados. São problemas pontuais e específicos, cuja solução não seria complicada e teria resultados altamente expressivos. As questões de titulação de terras destinadas à reforma agrária, em particular, são causa de aflição e de descontentamento. Já há muitos anos em meu estado, o estado de Mato Grosso, creio que isso não seja diferente nos quatro cantos desse nosso imenso país, não só nos assentamentos do INCRA, como também nos quilombolas. Por várias vezes, mostrei na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária a situação em que vivem os assentados em Mato Grosso. Em diversas audiências públicas, inclusive com a presença do ministro do Desenvolvimento Agrário, Patruz Aranias, relatei e até colocamos pessoas de comunidades rurais para contar a situação em que estavam vivendo por conta dos entraves, da incrível burocracia, dessa teia que há à reforma agrária no Brasil há muitos anos. Infelizmente, as respostas são mínimas e, diante dessa máquina governamental, diria que são lentas diante da angústia das pessoas. Quero crer que sejam problemas que envolvem a burocracia estatal para não pensar em outras possibilidades. O campo, colegas senadores e senadoras, é um problema que precisa de solução. E trago aqui uma dessas situações pontuais que, se houvesse verdadeira agilidade, reduziria em muito a aflição dessa importante camada econômica do Brasil. Por isso, Sr. Presidente, quero aqui colocar que só no meu Estado, o Estado de Mato Grosso, são mais de 300 mil famílias envolvidas nessa questão. Então, por isso, é que nós estamos aqui a cobrar do INCRA, que lá no Estado de Mato Grosso nós chamamos de encravado, porque é tanta demora para se tomar as decisões. E são as famílias lá esperando a decisão e essas decisões não são tomadas. Só para se ter uma dimensão, no nosso caso, a cidade de Colniza, temos o maior assentamento do mundo. São milhares de pessoas que lá estão, que foram entregues à terra, mas sem as estradas, sem a assistência médica, sem as condições para que as pessoas possam produzir. E o que a gente quer? O que nós estamos aqui a cobrar do Ministério do Desenvolvimento Agrário, do INCRA, é que titule as pessoas. As pessoas querem, inclusive, pagar. E as pessoas sabem que quem é um assentado do INCRA, ele não foi ali para ter a terra de graça. Ele vai ter que ter, ao longo de 20 anos, pagar a sua terra. E todos estão dispostos, inclusive, a pagar, para que, com isso, eles tendo a titularidade, eles possam ter acesso à documentação, possam ter acesso às condições de poder produzir e alavancar não só o desenvolvimento do Brasil, como também das suas famílias, que, nesse momento de desemprego muito grande, claro, isso traz uma preocupação muito grande. Então, eu quero dar aqui, como líder, esse pronunciamento, Sr. Presidente, na sua íntegra, e pedir também a publicação em todos os canais, nos meios de comunicação dessa Casa. Mas, esperando que o INCRA dê, pelo menos, faça uma experiência em um dos assentamentos, pelo menos um como experiência, para que a gente possa dizer que, no Mato Grosso, nós já temos um assentamento titulado e que as pessoas estão, então, em condições de poder dizer que sou dono do meu pedaço de terra, tenho o documento e que eu tenha, inclusive, segurança para isso. Outro aspecto que também nós queremos discutir, inclusive, na Comissão de Desenvolvimento, na Comissão de Agricultura, é exatamente a regulamentação do que é hoje os assentamentos do INCRA. É claro que mudou completamente a clientela. A legislação que temos atual hoje é uma legislação de 40, 50 anos atrás. Antigamente, para ser assentado do INCRA, tinha que ser o famoso Jeca Tatu. Ou seja, as pessoas que tinham que ter habilidade apenas com a enxada e com o enxadão, hoje já não é mais isso. Aliás, o documento que se mostrava antigamente era o cidadão, a maior honra que ele tinha era dizer que está aqui minha mão, meu documento é a mão calejada. Hoje já não é mais isso. Hoje já tem tecnologia suficiente, os tratoristas já têm tratores hoje com computador a bordo, com todas as condições para produzir com tecnologia. E por que isso tem que ser coisa só dos grandes? Não, temos que levar a tecnologia, a ciência, a pesquisa, para que os pequenos também possam produzir. E aí, senhor presidente, Vossa Excelência que é do Estado do Sul sabe, o Mato Grosso nós temos são 900 mil quilômetros quadrados. Eu sempre tenho dito e repetido aqui, só a região do Araguaia que é a nova fronteira agrícola tem capacidade de produzir tudo o que produz o Mato Grosso hoje. E o Mato Grosso tem capacidade de produzir tudo o que o Brasil produz. Agora, para isso nós precisamos exatamente de dar condições para que essas pessoas, principalmente o pequeno, porque o grande não, ele tem a tecnologia suficiente, ele tem a capacidade econômica suficiente. Agora, o pequeno, ele tem que ser apoiado e, infelizmente, eu tenho que dizer aqui, o meu Estado é o maior exportador das commodities agrícolas, mas, infelizmente, ainda importamos hortifruti grangeiro. Ou seja, porque o pequeno não tem o apoio necessário para abastecer, principalmente, a cesta básica. Ou seja, a fruta, abastecer as verduras, abastecer o feijão que, às vezes, já aconteceu do Estado de Mato Grosso que está importando. Então, por isso é que eu quero aqui, em nome de toda a população matogrossense, principalmente, em nome desses 300 mil assentados, que o INCRA dê uma resposta rápida. Assim como aqui cobramos dessa questão do garimpo, isso que está acontecendo lá em Porto de Lacerda, não dá para esperar um mês, dois meses, três meses, não, tem que ser de imediato, temos que tomar uma posição rápida, não só pela questão ambiental, mas pela questão da vida das pessoas. Por isso é que faço aqui um apelo e espero poder, amanhã, ter, inclusive, o apoio desta Casa para que a gente tenha uma comissão para ir lá, em loco, averiguar essa questão de Pontos e Lacerda, que, para nós, é extremamente preocupante. Muito obrigado, a sua presidência.